A gente fala sobre trânsito, sobre sinalização, porque ruas e avenidas de Três Lagoas estão recebendo placas de indicação. Além dessas, a Prefeitura de Três Lagoas vai investir também na aquisição de placas com nomes de ruas. A falta de placas de indicação em Três Lagoas sempre foi alvo de reclamações. Mas quem anda pelas ruas e avenidas de Três Lagoas já percebeu que as vias estão mais sinalizadas. Como destaca o diretor de trânsito, Flávio Tomé. Demorou essa licitação, nós tentamos várias vezes, deu deserto, trocamos algumas coisas, mas nós conseguimos comprar no padrão que nós queríamos, tá? Placas indicativas que sempre foi uma reclamação do nosso município. As pessoas chegam de fora, não sabia para onde ir muitas vezes. Então nós adquirimos essas placas, estão instalando, praticamente falta uma ou outra só para instalar. Tem essas que estão nos pórticos, tá? E tem também no semáforo, que foram colocadas várias novas placas. Pretendemos também, depois dessa aqui, ver o que ficou faltando, ver se até o final do ano a gente consegue fazer uma nova licitação para colocar mais placas indicativas. A gente viu que é uma coisa que realmente o nosso município precisa. Ao todo, 26 placas foram instaladas em ruas e avenidas. Foram colocadas, tá? Filinto Miller, Rosário Congro, Olinto Mancini, Clodaldo Garcia. Então são 26 placas dessas que foram colocadas, indicando vários pontos da cidade. Quem chega na cidade e não conhece, não fica perdido mais? Ah, vamos dizer que melhorou. Resolveu ou não? Melhorou, tá? Aqui ainda tem muita coisa que a gente precisa colocar. No semáforo foram, acho que, 86 placas que foram colocadas. Nós vamos tirar aquelas antigas, estavam defasadas, indicando coisas que não havia mais, tá? Igual a prefeitura ali no centro, nós vamos retirar aquelas agora, para poder reavaliar, para poder comprar essas mais um pouco ainda. Além das placas indicativas, o Departamento Municipal de Trânsito vai investir também na aquisição de placas com os nomes das ruas. Esse é um dos grandes problemas ainda enfrentados em Três Lagoas. A falta de endereço, o que dificulta muito na localização das vias. Falta bastante, tá? É aquilo que eu falei, está sendo feito por etapas. Nosso primeiro contrato foi 1.300, o segundo 1.500, esse ano a gente conseguiu colocar mais 1.500 conjuntos desse. Para a gente atender a cidade toda ano, deve em torno de umas 7, 8 mil placas dessas. Então, é muita coisa e é muita rua com dois, três nomes. O nome que as pessoas conhecem, às vezes, não é o que é. Então, quando elas estão fazendo isso, elas estão pegando na câmara o nome dessas ruas, para poder colocar o nome certinho, para não ter erro. Então, é um trabalho que não dá para falar, vamos comprar tudo. A empresa também não daria conta, a gente também não. Então, elas estão indo para o bairro, para o bloco, para conseguir fazer.